Neymar, Juliette e Ítalo Ferreira. Entenda a polêmica e o desfecho envolvendo os três famosos, as Olimpíadas estão agitando com as emoções dos brasileiros, inclusive das celebridades. A campeã do BBB21, Juliette Freire, tem acompanhado os jogos e se impressionado com a beleza dos atletas. Assim, Ítalo Ferreira, medalhista de ouro no surf, que está solteiro atualmente, não desperdiçou a oportunidade para se apresentar como um possível candidato da maquiadora e Neymar também entrou na brincadeira. Que tanto atleta gato é esse? Queria, escreveu a ex-BBB no Twitter. Diante da postagem, Ítalo Ferreira respondeu com dois emojis e rendeu uma alta repercussão na web, visto que os fãs estavam apontando que o atleta estava interessado em Juliette. O flerte prosseguiu depois que uma internauta comentou que Ítalo Ferreira estava namorando e por isso não era possível que o casal se formasse. No entanto, o atleta fez questão de responder. Não namoro não, postou. Na última sexta-feira, 30po surfista chegou à Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, e foi questionado por jornalistas que estavam no local se ele tinha interesse em conhecer a maquiadora. Isso é coisa da internet, disse. Mas eu gostaria de conhecê-la sim. É uma pessoa diferente. Ela mostrou no BBB que existem pessoas puras no mundo, pessoas que amam e respeitam o próximo independente de qualquer coisa. Elogiou. Por isso, os cactos estão shippando Juliette e Ítalo. Mais comentários surgiram na web após um tweet feito pelo atleta em que afirmou ter sonhado com a arroba, sem mencionar quem era. Após a formação do clima entre Juliette e Ítalo Ferreira, Neymar decidiu intervir e entrar na disputa pela advogada. O jogador compartilhou o tweet de Juliette sobre os atletas nas Olimpíadas e escreveu na Legeda, Recentemente, quando o atacante do PSG entregou o presente a Juliette e publicou no Instagram, os fãs já estavam shippando o novo casal. Porém, Ítalo escolheu entrar na brincadeira para não perder a disputa. Peraí menino Ney, você quer atacar e voltar para marcar? Respondeu o medalhista olímpico em Tóquio. Assim, no ritmo das Olimpíadas, Juliette está ganhando os corações dos atletas e já conquistou Neymar e Ítalo Ferreira. Os fãs querem urgentemente um companheiro para a campeã do BBB21.